Mas me conta, vem cá. O Daniel tá cuidando de você direitinho? Me conta, hein? O Daniel tá cuidando de você? Vê se você dá umas lambidas lá no Dr. Ricardo pra ver se amolece esse coração dele. Tá? E eu prometo que eu venho te visitar. Sempre que eu puder, pra brincar com você. Tá? Mas o que significa isso? O que você tá fazendo no jardim como uma ladra? Eu vou chamar a polícia! Nessa casa não tem segurança, não? Chame a polícia! Tem uma invasora aqui! Eu não tô invadindo nada, dona. Calma, calma. Calma, calma. Você tá pensando que isso aqui é o quê? Igreja? Que cada um entra quando quer? Segurança! Calma, dona Sofia. É só a Vitória. Entrou pelo portão, fui eu que abri. Mas você não devia ter feito isso. Essa pessoa não é bem-vinda nessa casa. Que tipo de segurança você faz aqui? Mas que gritaria é essa? Sou eu, dona Antônia. Ô, Vitória! Ai, que saudade. Vitória! Oi! Vocês estão bem? Oi, amiga! Credo, dona Sofia, a Vitória é amiga da gente. É, achei que era ladrão. E não é? Essa criatura foi expulsa dessa casa suspeita de roubo. É muito estranho que ela estivesse aqui no jardim, na surdina, escondidinha, no escuro, feito um gatuno. E você, Ezequiel, tava onde que não impediu a entrada dela aqui? Ah, você sabe, né? A frouxidão com que essa casa vem sendo dirigida ultimamente. Mas isso tudo vai ser reformulado, Beatrizinha. Meu patrão, doutor Ricardo, não proibiu a entrada dela. A Vitória pode entrar aqui a hora que ela quiser. Realmente, não tem nada de mais. A Vitória é bem-vinda. Calma, dona Antônia. A senhora não tinha nada que fazer esse escândalo. Não precisa se pensar. Calma, calma, calma. Eu sei muito bem me defendendo esse tipinho de gente. Olha como você me trata, hein? Eu sou uma dama. Você amou a gente de tipinho, mãe. Mas deixa, minha filha, deixa. O que vem de baixo não nos atinge por enquanto, né? Você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Dona Sofia, com o devido respeito, essa moça tem a liberdade pra fazer. Não, não, Antônia, deixa, deixa, deixa. Eu tô errada. Eu devia ter ligado, avisado, pedido licença. E aí, eu não imaginei. Eu esqueci que essa dona aí, a filha, não iam gostar da minha visita. Visita? Que audácia. É, visita sim, dona. Eu não fui expulsa dessa casa que nem a senhora tá falando, não. Eu pedi demissão. Eu só vim aqui e foi pra falar com o Pepe, né? Deu saudade dele. Fiquei preocupada dele não estar comendo que nem da outra vez, né? Ai, tão boazinha, gente. Eu vim falar com o Pepe e vim falar com a senhora também, né? Depois com os meninos. E aí, dei de cara com essa dona aqui no jardim. Mas pode ficar tranquila, não precisava ter feito esse barraco todo. Era só ter me perguntado e eu explicar tudinho pra senhora. Tá bom, gente. Gente, chega, chega, foi um mal entendido. Vitória, entra, vem tomar um pouco de água, vamos conversar. Tem aquela broa de milho que você adora. Ai, eu faço um café fresquinho pra acompanhar. Mas o que que é isso, hein? É a casa da mãe Joana? Agora é a criadagem que diz quem entra e quem não entra nessa casa? O que que é isso? É absurdo, eu não tô acreditando. Eu, como hóspede dessa casa, não quero essa criatura aqui dentro. Ela não é uma pessoa de confiança. Você se retire imediatamente. Dona Sofia, a senhora não tem o direito de dizer isso. Calma, calma, Dona Tonia, calma. Tudo bem, é isso que elas gostam desse bate-boca, entendeu? Já tô indo embora. A senhora pode, por favor, guardar as suas garrinhas, tá bom? Porque já tô indo embora. E da próxima vez eu trago um galho de arruda aqui pra vocês que a energia tá pesada que dói, né? Debochada. Ezequiel, você pode me acompanhar até o portão só pra garantir que eu não vou roubar nenhuma plantinha aqui desse jardim, tá? Aqui, ó, tô limpa, sem nada. Tá. Vamo, vamo, bora. Você me leva, Beth? Vem, vem, Beth! Vem, Beth! Vem, Beth! Tá horrendo de quê? Posso saber qual é a graça? Eu quero ver o risinho na hora que eu contar isso tudo pra Ricardo. O circo acabou, tá? Faça um favor de se retirar. Pra dentro. Pra dentro. Tem mesmo bro de milho? Para com isso, Bia. Vai ser uma esfomeada. Vem com mamãe. É, obrigada, Ezequiel, mas você desculpa aí se sobrar pra você, tá? Nada, nada. O vacilo foi meu também. Não pensei que a jararaca ia aparecer, né? Mas, ó, quantas vezes você vier, eu abro esse portão, tá bom? Ah, valeu. De verdade, tá? Mas eu não vou aparecer tão cedo. Eu soube mesmo ver o Pepe, né? Matar essa saudade danada que eu tava dele. Vem cá, ele não tá comendo direitinho mesmo? Tá, tá sim. Eu tô cuidando dele, pode deixar. Ó, mas eu acho bom você voltar aí de vez em quando, hein? Só pra garantir. Tá bom, eu volto sim. Tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau. Fica aí. Fica aí. Fica aqui, né?